A melhor vibe do Brasil, está aqui, comandada pelo DJ Felipe, cobiçado por o DJ Revelação do Século XXI. A melhor vibe do Brasil, está aqui. A melhor vibe do Brasil, está aqui. A melhor vibe do Brasil, está aqui. Canal na pressão, aqui a pressão só aumenta. Olha o chão de volta do Bob e a sua cante cobiçado. A melhor vibe do Brasil, está aqui. 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 Não fui eu quem disse adeus. Canta pra mim, canta pra mim. Canta pra mim, Duda. Canta pro cobiçado que ele está sofrendo. De ter aqui, foi felicidade. Aí o cara bate aquelas fotos, aí começa a olhar assim, ó. Canta pro cobiçado. Canta pro cobiçado que ele está sofrendo. Canta pro cobiçado. Canta pro cobiçado, né? Canta pro cobiçado. Se dá de prazer O que, bebê? Por tudo acabar Chora, chora, chora Chora em silêncio Um por ti Se errou Pra quem se encher Chora Chora em silêncio Choro ouve A solidão De enlouquecer Você diz Sem nós dois nada é igual Vai ver Vai ver O Alô Vandinho E a cada uma sequência Aquela ser marcante e diferente Te liga só E o Vandinho falou Não pode repetir, cobiçado É do jeito que eu te conheci Como, bebê? Diz pra mim Me faz o contrário Me perdoe, eu sou cobiçado Oh, 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 oh E o Samu vai junto a nós dois É o cobiçado pra ela Se eu não me perdoe, eu fiz tudo errado Oh, 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 oh E o Samu vai junto a nós dois Vai junto a nós dois E ela falou o que, Chabuti? Chabuti E a gata louca Matando Põe a mão Ela diz não Não amasso bom Não me diz não A paciência Já é esgotada Fico nesse jogo Sem resultado Você diz Me fez de bom Aguentar Eu fico louco Só de olhar Se mulher não me enche de tensão Zero, zero, sai Quando eu desisto É que ela se revela pra mim Quando eu desisto É que ela se revela pra mim No escuro Que é pra ninguém ver Ela se solta Tirando a roupa Cabelos soltos Passando a mão Uma gata louca Matando sua fome Canal na pressão A peteca não pode cair O cobiçado do Pará O cobiçado é pop, família Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos Renunciam o coração Tá de cor Sai sem baratão No meu rosto Até perde a cor Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Mas eu não tô vacinada Sai você, Diz Por favor Diz pra mim Cuida do meu sentimento Eu tive medo de Fala no Fabiola De repente aconteceu Fala pra mim, Achi Fala pra mim Eu sei que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre... Com nossa amiga Marcele Fiquei com a gente É a nossa prima Cailane Ela é de Santa Isabel Até o Vitor veio hoje, hein Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder O quê? Sem você, eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Égua da música, Valdete Oi Estou dividido Entre o quê? Entre o meu amor E o Superson Superpop E ela voltou É o pop e o Superson hoje E o Superson toca amanhã E domingo de novo, não é isso? O bagulho vai ser mil graus, meu irmão E daqui a pouquinho volta Aparece, né, o Superson, não é isso? Então pronto, papai Hoje é sem gracinha Te deixou Alô, Romil, Runa Ilson Runa Ilson Motta Eu era uma menina E você não se gostava Me achava nova, boba Que não ia dar O que aconteceu contigo, amor? Agora que eu perdi você não para de olhar Agora tô em outra e pra... Só não pode xingar ela, não pode xingar ela Como se prisioneira E a cavalada Vai ser dia 4 Organização Ano do Magaxeira E o Samarico E o que? Uma doce mentira Aí tu começa a gemer no meu ouvido assim, ó Alô, Biluzinho Biluzinho Prime, DJ One e do Gobiçado E nosso amigo Assisinho tá aqui Oi! Eu não quero tocar em você, ó, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, eu dou o seu jeito E o coração? Coração quebrado e orgulho inteiro Pode amar O Marcelo Pobre e Sandro Renan O João Elson, galera Bebido de Fábio Que cabaneiro tá aqui com a gente O Cobiçado do Pará DJ Felipe Cobiçado Não 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 me ligue mais Me deixe aqui, a dor vai passar E o meu amor Consegui acabar Pega outra música, meu irmão Essa música é top Foi bom Tudo que passou O Jailson Playboy Direto de Viseu Numa fuga pro Pob E hoje Tá todo mundo junto e misturado com o meu parceiro Maurício Alô, Maurício Alô, Jailson Playboy Eu nunca esqueço Isso na minha Ao som Do novo e som Do DJ Juninho Consagrado E o DJ, o DJ A paixão da galera DJ Bandinho Vou amplo E te ver de novo Falou, meu amigo Cachum E ele tá aqui no Super Pop Super Pop Som E aquela noite Foi numa noite Linda de luar Você tava onde? Você estava tão só Olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas Lágrimas Em seu olhar Como um anjo Em minha vida Minha vida Você surgiu em mim Se não vou amar O amor que eu sempre quis Me faz feliz e mais Inesquecível é te amar Essa distância Machuca cada dia mais Estou morrendo aos poucos Sem você eu fico desenhar E teu sorriso Levo sempre em meu olhar Meu coração diz Por toda a vida Vou te amar Inesquecível é te amar Quem sabe solta o voo Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos cês E essa noite Toma, toma, toma De um jeito que não dá pra aguentar E assim, bebê E assim, bebê Assim dá demais E dá demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço Amor, não me deixe assim Aí você Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem me escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você É o POP Juru SACA! Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Tendo medo meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real É gota a música Você pode me dizer Sei que não Que é o Toninho do O Magnat é o POP Nosso amigo do Dulcino Era primeira-dama O Larissa O Orlandino tá aqui também Nesse amigo Neto A Bia A Loíta Luta Duque Golden Vai Mas a paixão é o Duque Golden Queimando o poder Vivo no sofá Cailani, Cailani Melo, Fernanda, a Paula, a Marcia, o Clem Show, o Dino Show, o Valdete Júnior, o Barca Show do Pob. De volta pra mim. O que, o que? Aí você diz. Louca. Louca pra ter você, louca pra ter você, louca pra ter você, de volta pra mim. O que eu te juro não deu, você me enganou, me deixou trechir, sinto muito não deu, te dei o céu, a lua, o meu mundo, você bebê. Você só me fez sofrer, geme, 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 você me feriu. Acabou! Era eu que te amava, pedi tudo pra te ver feliz, estive do seu lado. O comissado, o comissado, o comissado do Pará. Família M7 do Campo Novo, tá todo mundo enganando, tá aqui no Pop. Super Pop Live. Falou meu parceiro, o Círio Andiveira. Agora é só lembrançado. Bora, bebê. Vai do Pix. É Pix pra elas, pô. Tô com medo. Tô com medo. É seu amor. É tudo que eu tenho. E o nosso, e o nosso. Quero te amar, agora é sem medo. Sei que errei, não te entrego em meus beijos. Eu amo você. Eu amo você. Jair, meu parceiro, Jair, o Suplayboy, está aqui com a gente. Junto com o nosso amigo Vitor, Pop, Juninho, o comissado. Todo mundo junto e mencionado hoje na Vila Jurussaca, aqui interior de Traquateu. Obrigado, meu parceiro, Jair, o Suplayboy. Um abraço do comissado do Pará. Bora curtir, bora beber, que hoje é pop. Simplesmente as melhores! Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de caro das cartas. Me escreveu, falando de amor. Eu era pedindo pra me conquistar, desde quando me chamou para... Fala do meu ouvido. Fala do meu ouvido. Fala, Baxinho. Comissado. Eu sou seu pão. Na, 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 na. Foi como um filme de amor. Na, 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 na. E você? E você? Eu conquistou. Na, na, na. O nosso amigo Rio, o Doenha Maria, o Josias e a primeira-dama, Rosinha de Bragança, tá aqui no pop. Eu conquistou. Deixa no solinho, deixa no solinho, deixa no solinho. Um, dois, três, libera o som. Até ontem, só queria beijar na boca. Só vocês, só vocês. Até quando? Até ontem, eu queria o meu resultero. Mulheres e gastar dinheiro. E o que? Sem norte nem sul. Só queria... Amigo Panito, da Horta, de Bragança. Falou, Panito! Ele tá aqui no pop. Super, velho. Ficou, ficou. Foram tantas despedidas. O Jean Motos. O mecânico. No menino de guarda, de trago a tela. Bora, Jean. Bora, Jean. Bora, Jean. O que foi? Mas foi no teu olhar. O que o quê? O que eu sosseguei. Juro, encontrei. Um caminho pra seguir. Foi só te olhar. Que o meu mundo parou. Valor, Macaxeira. Junior, Mini. Londresa. E o Marcos aqui. Eu sou. Dá o Macaxeira aqui, meu irmão. Você é doido? É igual. Bora, Macaxeira. Eu sou. 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 Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Toma agora. É o pop esquentando tudo São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Vou esquecer Que o que? E eu? Pode, pode! Pelo que vou fazer Mas tudo bem Gêmeo agora Gêmeo agora Se você se for menina Não precisa do que, já do que Eu preciso de morfina Pra resistir a dor da sua ausência Aí você diz O veneno que o teu beijo deixou Eu não vou suportar Passa um cura agora Joga a mão pra cima Faz soquinho e dá um grito Joga a mão pra cima Dá-lhe o soquinho Dá-lhe o soquinho Dá-lhe o soquinho Dá-lhe o soquinho lá no céu Lá no céu Lá no céu Lá no céu Vai fogo E vai deixando o muscurinho Joga o anzol Puxa o carretel Joga o anzol Puxa o carretel Joga o anzol Balou batata Puxa o carretel Joga o anzol Vai fogo Vai fogo Vai fogo Vai fogo Põe o musulho pra cima E grita Joga 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 pra cima Olha o nosso pop Joga lá pra cima Lá pra cima Lá pra cima Joga 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 Eu sei que dá pra ser mais alto Lá vai Lá vai Fogo Pra você me perder Sal 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 Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Só os caras doidos jogam a mão e dali sal 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 Um Dois Três Canta Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar a carreira Você vai beber, vai chorar, vai Joga lá pra cima Joga lá pra cima A mulher que tá solteira, joga pra cima E joga a mãozinha E joga a mãozinha Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Vai, vai Joga 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 Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque O bagulho tá fluindo com o baquidão de férias O bagulho tá fluindo com o baquidão de férias Vai lá o maestro dedezinho do pop Bota nela, bota nela, bota nela Pega aqui Vai botando, vai botando Olha o Pix, olha o Pix De uma negativa Picks, 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 picks Picks, 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 picksی Picks, 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 picks É do Pix com o LG Goxa É pix pra elas, porra É muito pix, bitch, picks Picks, 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 picks Picks, 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 picks mais mais O rock tá desgiado, o grave tá pipocando O cobiçado tá tocando, cobiçado tá tocando O cobiçado vai tácudo, vai tocando Bora, cobiçado, tô conversando P Ei cobiçado, vou pegar na tua flauta, ei cobiçado. Eu? Pode pegar, filha. Hoje tô de Paraná, vou mostrar um vício meu. E na tua flauta, tua cobra apareceu. E ela subiu, 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 subindo e descendo. Eu tô de Paraná, vou mostrar um vício meu. E na tua casa, apareceu ela. Valdete Júnior e todas as meninas na na Vip. Para louca, no camarote, eu tô bebendo à vontade. Para louca, no camarote, eu tô bebendo à vontade. Vim o bandinho tá bebendo a vontade Faz a maquininha coisa que eu faço Pela no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha coisa que eu faço Pela no bandinho As novinhas tão malucas tão fazendo caqueado Olha o Vitinho não caqueado Porque fumava um baseado E o Vitinho não caqueado E o Vitinho não caqueado Vim o Vitinho não caqueado Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui, deixa aqui Tá sensível, tá sensível Uma pierna que retira Veneno de serpiente Eu só queria uma, viu, xerife? Vai, fogo! Foi no teu olhar E eu se serei Agora batata Bataca, batata e chamei O que batata? Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco, cinco minutinhos com o celular dela que passa Foram tantas despedidas Aventuras mal vividais Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Fica cinco minutinhos Olha o barulho, meu irmão Olha o barulho da cama RENK, 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 RENK Toma, toma, toma Vai no RENK, RENK RENK, 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 R Toma essa missa Com saudade Aquela mina sem sacrinha Panta bebê Vai, vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Gêmea, lg Gêmea, lg Gêmea, lg Fala pras meninas da vitória Bailani, Isabel, Yara, Alô Paula, Alô Rose Caraca, DJ Índia é um brabo A S aqui, A S aqui, A S aqui, A S aqui Toma! E eu gosto muito disso Toma no caqueado, caqueado, caqueado Olha o caqueado do Batata Blaster Olha o caqueado, toma caqueado Toma, 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 toma Evoluiu, 20 magra, 5, 150 fluiu Levando levados que você nunca ouviu Eu sou lindo Vai beleza, não vai, quer ver o creio Doutorzão, te faz mexer, seja no lindos ou no PPG Pode condensar, desculpa, pode condensar, desculpa E vai podendo, vai descendo, vai subindo, vai descendo Sobe, desce, sobe, desce, sobe, sobe O foda é que você de mim não sai Falou meus cine e mídia Eu penso que não me morder Velenilson e a Érica aqui com a gente O Rodrigo Tainara, tá todo mundo De gostar Jura pra mim, vai Eu juro que eu tentei Mas faz hora essa Esse meu amor Eu falei que era só o esquenta Vai papai, apaixone Ela me falou, pecarrei, me pedi Da cabalhada, pica na piscina Vai, vai Eu falei bebê, então tomo uma galinha Que hoje tem 17, tá cheio de sapinha Toma, 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 toma Sinta mais, sinta o pique, não tá brava O Seria e tal antes O Seria e tal antes I'm gonna use the pera I'm gonna use the pera Pa, 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 pa Se eu go kill her, que eu esqueci Fa, 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 pera Fa, 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 pera E toma agora vai Se for magrinho eu me amarro no pique Eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Se for magrinho eu me amarro no pique E vai subindo vai descendo Sobe e desce Sobe e desce E vai subindo vai descendo Sobe e desce A IG Neto MT Não pode parar não E doida E doida E doida nessa porra E doida É pop É pop É pop na feira Sexta, sábado, domingo E segunda Olha o pop É pop É pop É pop É pop É na feira Sexta, sábado, domingo E sigo Valor, Ciro Valor Se cair no eninho a gente dá de solte e bico Se cair no eninho a gente dá de solte e bico Se cair no eninho a gente dá de solte e bico Se cair no eninho a gente dá de solte e bico Ó Aquela noite eu te esperei Sentada naquele Aonde? Não era dar um toque e avisar A primeira vez que eu te vi O simples fato de te ouvir Me faz ficar assim Onde? Chamando o seu nome Presente o olhar E vai deixando na batida Olha o cobiçado Brinca, 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 brinca Essa distância me mata O ar que é de fogo vai te pegar O ar que é de fogo vai te pegar O ar que é de fogo vai te pegar O ar que é de fogo vai te pegar Olha o pop dando picada Daqui a pontinha eu tenho um show A nova Dete, pergunta pra ela primeiro Vanessa, Janieri e as gatinhas do Da família, o Buruti tá aqui com a gente Alô gatinha Gatinha, cê gosta mais Eu vou revelar O segredo teu Valdemir, do lado do bar do Benjinho Aqui com a gente, ele é José Raimundo, professor Sibio Alô Sibio Júnior 07 E a vida tá como, a vida tá como Não está sendo fácil Difícil não chorar Quando vejo nossas fotos Olha o Belote E a produção do Super Som O meu amigo Budelor Alô Careca, alô Valdeniz Alô Vinícius Dá um cheque na portaria Vinícius Não depende E meu amigo Belote, diretamente de São Miguel do Guamá Eu não vivo E aí Dudu Bora pai Eu te amo Eu te amo E você Eu não vivo Sem você Cadê o Yuri? Cadê o Yuri? Não depende De mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Eu não vivo Sem você Ai Tua mãe te avisou, viu Belote? Mamãe, te avisei Filha, quero teu bem E pros conselhos do meu pai eu nem liguei Alina, não te agonia Esse rapaz pra você ainda não presta Minha tia não quer Não larga do meu pé Até vizinha buzina Ele não serve Alina, então sai fora Então desista Manda ele embora Um novo amor Quando acontece A gente logo esquece Que sofreu um dia Marcou meu coração Você me faz tão bem Vem Esqueça o mundo e vem Me dar amor Me dar amor Me dar amor O teu amor me conquistou Me transformou Então não vou Te abandonar Te abandonar O teu amor me conquistou O teu amor me conquistou Me transformou Então não vou Te abandonar Te abandonar Agora tu facilitou Pimentar Nossa Subessou no Revenhó Lá no Cigano O bagulho vai ser doido É o melhor promoter da região Bora Cigano Bora Paulo Calado Me ajuda rapaz É doido meu irmão E nosso amigo Robson de Bragança Tá aqui com a gente Um abraço A circulação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante eu não quero Por favor não diga bem Que não dá mais chorado Já amanhecendo partiu Juro tem Cadê a orelha? Olha a orelha Uma honra O Marco Assis O vibe do Prime E DJ Wellington O cobiçado O negócio tá vingando Vigiene E orelha Hoje eu tô afim de cagado Vou me unir contigo Me dá de bicudo e viatura Bater o barro E pegar porrada de ex Tão distante eu não quero Por favor não diga bem Que não dá mais chorado O neném do Depós Aqui com a gente De bebidas O Dabi House O nosso amigo Moisés A Tainá E meu parceiro Tássio de Traguateua E o Gabriel Mototaque Saquei com a gente Como dizer o que sentir E poder seguir E você quer Como fingir Que você ainda se importa Vim breve tá chegando E traguateua Caio Motos Égua da música firme Ainda bem que aqui não dá área Se desse área eu desbloqueo E manda aquela mensagem Tem uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa péssima se assuste em mão Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras O cara não caiu nada aqui Mas já tá indo Eu tenho crédito na casa O saldo tá positivo Era aqui E o nosso amigo Seca O Jean Vlad Bragança presente Bebendo tonas Bora secar Bora secar Ata que o dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado Amor família Vamos lá Meu irmão Essa aqui o Ciro Banda Olhos Animais Bate uma saudade da casa dele Aí começa a palhação Aí começa a palhação Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar As noites que fugimos O cobiçado do Pará Por impulso da paixão E seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Aí você diz Aí você diz pra mim Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Me trocou por um albete Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valei Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Aí eu vou tocar uma música aqui agora Vou tocar uma música aqui É uma música muito linda Composta do meu amigo Harrison Lemus E um detalhe Essa música aqui Vocês vão ouvir muito Ela tocar vai ser mais um hino De 2022 Com a marca da banda R15 Alô Harrison Aqui no Pop A gente toca Bagulho doido aí né E você diz Vandinho Essa já tá na playlist já Já tá Todos falam de ti É o DJ Mais uma com a marca do DJ É o DJ Felipe Já não sei mais Onde que... Juninho das motos Mas tudo se foi Saudade, saudade Saudade, amor Onde tu estás Preciso de ti Precisa Pra gente matar Essa saudade Saudade, amor Manda R15 O homem da vibe chegou DJ Felipe Cobiçado Twonano Tchau E aí